E aí, como é que tá? Finalmente eu voltei. Ah, desculpa a demora, mas sabe como é que é, né? A internet no computador não é grandes coisas, mas quebra um galho, né? Então pra editar, renderizar é chato por causa disso, mas quebra um galho. Não dá pra fazer isso, então não dá pra fazer tão depressa assim que gravar. Sabe o que é, né? E na mais, que acabou as peles, eu vou ter menos tempo pra fazer essas coisas. Então já viu. Aqui não vai interagir? Não. Então né, pra renderizar vídeos longos é complicado. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Pega aí, xero. Pega isso também. Tem nada? Tá. Não vale a pena ler. Ah, um diário aí. Xero, pega isso daqui, moleque. Ah, a tua metade já tá cheia. Tá, deixa pra lá. Quer dizer, não, deixa que eu pego. Deixa pra mim. Não tem nada aqui. Uma planta. Deixa eu ligar o computador ver como é que tá o Face Brooklyn. Deixa eu ligar o computador ver como é que tá o Face Brooklyn. Deixa eu ligar todos os PCs aqui, velho. Deixa eu dar descarte isso daqui. Porque eu quero munição pra Shopping. Beleza, vamos Nelson. Tão perdendo esse ato. Opa. Tem que jogar, velho. Tem uns bichinhos cabulosos aqui. Calma, ele não sai correndo. Deixa eu ver se tá seguro. É grande. Bora pegar. Então, mas é isso, né? Renderizar é o pior problema. Pior de todos os problemas é que eu tô renderizando num formato que tipo, é a melhor qualidade. Beleza. Sem problema. Mas, quando eu gravava o Mario, eu usava essa qualidade desse formato também. Também veio. Pegura aqui. Cara, eu dei esses bichos, velho. Acho que todo mundo dei esses bichos. Vamos devagar. Vamos devagar. Coitado dos bichinhos que tá aqui, velho. Vamos passar lá. Isso que eu já tenho agonia, mano. Tá louco. Vamos passar. 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 Vai nos atacar já é. Vai, cara. É. Certa a cabeça que é mais negócio. Ah, não. Vem os outros, velho. É, tem um pouco fraco desse que fica ali Puta, que pariu, cara Eu não gosto nem um pouco disso Nem um pouco, velho Tá, já foi todo mundo E falando no formato de renderizar A probabilidade de dar errado Tipo, eu não vou nem medir Mas a probabilidade de dar errado é grande Porque o vídeo pode sair sem a imagem Pode sair sem o áudio Pode sair sem o meu comentário Daí tem que refazer tudo de novo Beleza Então, fazer o que, né? E aqui que encontra a K47 Mas não vamos pegar porque Ela é muito ruim nesse jogo Ela sobe demais a mira, velho Então, se tu é bom com a arma Então, vale Vale a pena Vocês falaram cedo, né? Então é isso, velho O pau-vídeo não é problema Porque tem um Tem um negocinho aquele lá Que eu esqueci o nome Mas, tipo Tu desliga o computador Tu pode Nem sei pra que isso serve Tem um negocinho que tu pode Que é o Microsoft Silverlight Tu pode retomar o upload Depois de desligar o computador E como eu vou voltar a trabalhar E for um pouco Devagar Devagar Eles são cegos Tá Devagar Eles são Eles são É, eles são cegos, velho O que que é isso? Dá pra entrar aqui, velho Ah, sabe se quem puder É claro, um dia eu vou passar ali Por baixo, velho Vou apertar isso daqui Agora é só Esperar o elevador chegar, velho Deixa eu recarregar minha chata Pronto Um monte de água Puta, que pariu, velho Chegou Se dano os itens Vambora, velho Até aqui não foi ruim Mas tá louco, mano Chuveta Pega a granada Depois eu preciso a dela Ah, não, velho Essa faixa A felicidade é muito Sniper, velho Ainda mais eu Logo eu que sou mal de pontaria Preciso achar um lugar Pra treinar meus reflexos O que é? O que é? O que é? Wait, that means Jill might be here. Huh? Geronimo! What have they done? Jill! There's so many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. They've stopped. Why? That's why. 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 That's why, that's why. That's why it's so messy. That's why. That's why I'm using it. A hora de um lanche, isso aqui é o explosivo. Caralho, vai tomar banho. Carregar rapidinho. Uhul! A hora de um lanche de novo. Finge que é bacon. Cara, bacon é vida. Uhul! Tesourinha não, né? Uhul! Eu não gosto disso, velho. Ah, vai tomar banho, velho. Tomar banho. Cadê? 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 Vem, 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 vem. Mais uma! Morre! Finalmente, tu morreu. Filho da puta. Por tua caso, eu vou pegar antes. Dropou meu ranking. Ah não, velho. Tchau! 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 O que é que é que é? Mr. Edfield, como legal de finalmente fazer o encontro. Quem é você? Estela Gionna. Ela trabalha com a tricep. Legal. Você faz seu trabalho. Você faz seu trabalho. Um médico em o Global Pharmaceutical Consortium. Por quê? As se eu precisava explicar para você. Mas, não era você? Então, não era você? Então, era você? Onde está a Jill? A Jill? Você acha que eu sabia? Diz onde ela está. Quando você está com sua vigilante, você deveria ir. Não há nada aqui que iria a sua vida. Ela está mentindo. Ela sabe algo. É hora de ter uma resposta. Mesmo assim eu tirei S. Que bom. Mas eu teria tirado S quatro vezes se não tivesse morrido. Então, é isso. Dá like. Valeu o vídeo. Valeu o vídeo. Deixa seu comentário. Se inscreve no canal. E fui.